Hoje eu fiz o primeiro dia da trilha Inca Jungle e eu gostei muito, achei muito bacana, a parte da bicicleta é bem legal, não é tão difícil e é extremamente divertido, as paisagens são extremamente bonitas, tem a montanha Verônica que é muito bonita, então estar perto da montanha é muito bacana, no final também gostei muito das explicações, acho que foi a primeira vez que eu comecei a entender de verdade o que foram os Incas, o que eles fizeram, como chegaram, para onde foram e foi muito, muito bom. E acho que amanhã vai ser mais legal ainda porque eu vou conhecer mais dos Incas, porque o que eu li eu descobri que é muito bom. Amém. Amém.